O item 3, processo 48.500, 62.27, 2003.87. Reajuste estar no final de 2014, da Cooperativa de Detrificação Rural de Itaí, Paranapanema, Avaré, a partir de 10 de fevereiro de 2014. Diretor relator, doutor José Jirosa, informo que há pedido de sustentação rural. Bom, pela terceira semana seguida, nós vamos tratar de algum assunto de tarifa da Seripa. A Cooperativa de Detrificação Rural de Itaí, Paranapanema, Avaré, Seripa, sediada na cidade de Itaí, São Paulo, atende atualmente a cerca de 9.570 unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa uma receita anual de pouco mais de R$ 23 milhões. O contrato de permissão de distribuição 04-2008, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de permissão da Seripa, define a data de fevereiro de 2012 como data em que se processaria a primeira revisão tarifária periódica da permissionária, e a data de 10 de fevereiro de 2013 como a que se processaria o primeiro reajuste tarifário do primeiro ciclo de revisão tarifária. Em razão da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias ter sido aprovada pela diretoria em 5 de março de 2013, após a data de processamento da primeira revisão tarifária e do primeiro reajuste tarifário, após a revisão, foi necessário prorrogar a vigência das tarifas estabelecidas no reajuste tarifário de 2011. Com fundamento na resolução normativa 471 de 2011, que estabeleceu os procedimentos tarifários a serem adotados até a publicação da metodologia de revisão tarifária, as tarifas estabelecidas na resolução homologatória 1114 de 2011 foram prorrogadas pela resolução homologatória 1261 de 2012 e, posteriormente, pela resolução homologatória de 1485 de 2013. Em 16 de julho de 2013, com respaldo à medida provisória 579, convertida na Lei 12783, as tarifas da SELIP, constando a resolução homologatória 1485 de 2013, foram redefinidas para refletir os efeitos da renovação das concessões de geração e transmissão, além da redução dos encargos setoriais e da retirada do subsídio da estrutura tarifária. As tarifas foram publicadas na resolução homologatória 1570, de 16 de julho de 2013, representando um reposicionamento tarifário negativo de menos 43,74 pontos percentuais. Com o estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária publicada na resolução normativa 537, de março de 2013, a metodologia esta aperfeiçoada pela resolução normativa 555, de 2013, a diretoria da ANEL decidiu por homologar a primeira revisão tarifária da SELIPA com um reposicionamento tarifário de menos 6,18 pontos percentuais, na primeira reunião pública ordinária da diretoria de 2014, realizada em 21 de janeiro de 2014. Em 28 de janeiro de 2014, durante a segunda reunião pública ordinária da diretoria, foi aprovado o reajuste tarifário de 2013, da SELIPA, com um reposicionamento negativo de menos 10,49 pontos percentuais. Tendo em vista a homologação do resultado do reajuste tarifário de 2013, a SRE produziu a nota técnica 28 de 2014, que representa os detalhes da proposta de reajuste tarifário anual de 2013 para a permissionária. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Hugo Ferraz da Silveira, representante da SELIPA. Bom dia a todos os diretores, demais presentes. Sou gerente geral da cooperativa de eletrificação rural. Entrei com 18 anos de idade, hoje estou com 66, 48 anos na cooperativa. E este ano, a cooperativa SELIPA faz 50 anos de existência. E já aproveito a convidá-los, é lógico que vai chegar um convite, do aniversário da cooperativa, que vai ser em 20 de novembro de 2014, que é os 50 anos da cooperativa. Cooperativa de eletrificação rural, SELIPA, é o alicerce da nossa região. Hoje a agricultura lá é o celeiro do estado de São Paulo. O forte nosso são os pivôs centrais, que nós temos em torno de 700 pivôs. E também o turismo, porque tem a represa Jurumirim, que atende em torno de 3.500 consumidores, todos cooperados. A nossa maior preocupação todo ano é a sazonalidade, é o problema de chuva, se chove ou se não chove. É a dificuldade maior que nós temos. Então, nós iremos aqui aproveitar a oportunidade para solicitar dos senhores uma atenção maior para a cooperativa SELIPA, no seguinte sentido. Trago por escrito, para não me perder aqui no meu pronunciamento. Começo no seguinte situação. A SELIPA atende a 9.399 cooperados consumidores, que foi comentado aí 9.500, mas hoje já está em torno de 10 mil mais ou menos, com 2.262 quilômetros de linha de distribuição e capacidade instalada de 154 mil KVAs. A demanda média é de 24 MW, e a área de permissão atinge 3.471 quilômetros. A energia adquirida é de 135 MWh ano, tem 82% do mercado de rural, e área irrigada de 24 mil hectares, ou 9.836 alqueires. Hoje temos em torno de 700 equipamentos de irrigação de tecnologia de ponta, ligados na rede, e com tendência de aumento relevante a cada ano, dependendo das chuvas. Desde a regularização da empresa, contrato de permissão número 004 de 2008, a SELIPA vem se esforçando para cumprir as exigências de forma plena, mas tem dificuldades em função das suas características e a complexidade de regras. Hoje, com a aprovação do reajuste tarifário 2014, vamos encerrar os processos atrasados, que são a revisão de 2012 e o reajuste de 2013. Tivemos ainda a revisão extraordinária em julho de 2013, que reduziu as tarifas em torno de 44%, o que nós sofremos muito com isso, e agora o reajuste aponta para algo em torno de 77% de aumento para o grupo A, e 45% de aumento para o grupo B. Neste contexto, temos muita insegurança, em função das dificuldades técnicas, para avaliar todas as repercussões desses processos na empresa, diante da complexidade dos procedimentos setoriais. A metodologia da revisão foi aprovada somente em março de 2013, e deveria valer apenas para a segunda revisão e não retroativa. Temos a preocupação que os recursos da parcela B não sejam suficientes para garantir o funcionamento da empresa e atender adequadamente aos consumidores cooperados, e com os indicadores de qualidade estabelecidos no contrato. O custo operacional agora representa metade do valor de 2010 atualizado. A remuneração de ativos é de 3,77%, enquanto nas concessionárias alcançam 9%. Que incentivo o cooperado terá para colocar seu investimento ou dinheiro na cooperativa? Sobre as diferenças tarifárias, bolha financeira, a primeira versão da planilha enviada pela ANEL, constava o valor de 1,8 milhão, e na última versão o valor passou para 2,7 milhões. Na nossa opinião, esses valores não deveriam existir, pois nos moldes da legislação cooperativista, a Lei nº 5.764, em 2012, a Seripa deu destinação de sobras, lucros, de ordem de 4,5 milhões, distribuídos a todos os cooperados. Resultado apurado com as tarifas de fevereiro de 2011, e que foram prorrogadas até julho de 2013. Revisão extraordinária, nos exercícios também, nos exercícios anteriores a 2012, como permissionária, desde 2008, a empresa também distribui sobras da seguinte forma, 2011, 2,4 milhões, conforme a GO de março de 2012. Em 2010, 900 mil, a GO de março de 2011. Em 2009, 2,3 milhões da GO de 2010. E em 2008, 500 mil reais da GO de 2009. O montante total distribuído de 2008 a 2012, alcançou 10 milhões e 600 mil. Atualmente, 90% da receita dos consumidores da Seripa são dos cooperados. E são eles que decidem sobre a destinação eventuais das sobras na empresa. O interessante é o seguinte, um artigo da Lei nº 5.764, diz que a cooperativa pode remunerar o capital em 12% ao ano. Mas, com o acordo dos cooperados, fizemos o seguinte, todo ano, se existir sobra, essa sobra volta para o cooperado. Ele que decide, não é a diretoria que decide nada, devolve tudo. Então, essa bolha financeira, na cooperativa Seripa, não existe. Por essa situação, é devolvido tudo. O cooperado não deixa. Se der prejuízo, o que acontece? Ele vai bancar também esse prejuízo. Isso que está acontecendo na cooperativa. Então, nós temos aí, em torno de 2 milhões, parece, 700 de bolha. Antes era 1 milhão e 800 calculado. A nossa sugestão, o nosso pedido seria olhar com mais cuidado essa bolha, porque a dificuldade da cooperativa está nesse sentido. Porque é devolvido tudo. Este ano, de 2014, vai ter uma sobra novamente. Essa sobra, com certeza absoluta, o cooperado é devolvido para o cooperado. E corresponde, praticamente, esses 12% que nós falamos da Lei nº 5.764, que dá mais ou menos o juro pago em cima do capital. É isso que acontece na cooperativa. E, acontecendo de ela dar prejuízo, a tendência, o cooperado não tem condições de investir na cooperativa. Primeiro, a remuneração de 3,77, sendo que, numa concessionária, é 9%. Não estão querendo os puxar para a cooperativa Seripa, de jeito nenhum. Ela já tem 50 anos. É um alicerce na nossa região. Se não existisse essa cooperativa, com certeza, a nossa região era sofrível em termos de energia elétrica, porque a irrigação, hoje, é o principal motor da agricultura. É o celeiro do Estado de São Paulo e tem, também, o caso do turismo. E a maior preocupação nossa, ainda, que nós sofremos demasiadamente, que não depende de nós e nem da NEL, é o problema da sazonalidade. Se chove ou se não chove. Nós sabemos que o momento de seca está violento. A nossa cooperativa, hoje, está trabalhando com 100%. Está faltando energia na nossa cooperativa, hoje, porque a irrigação está 100% hoje. Começa a chover hoje, totalmente para. Cai 50%, 60% do nosso consumo. Então, essa complexidade da cooperativa, que é difícil para nós. Não sei como a NEL vê esse tipo de situação, mas nós queremos que veja, analise com carinho, é nesse sentido. A nossa preocupação é, com referência, hoje, à bolha financeira, que está correspondente a esse valor. Sendo que essa bolha já foi devolvida. E nós vamos devolver mais uma vez. Agora, tem uma parte, uma mínima parte, que é do consumidor que não é cooperado. Aí que tem uma dificuldade. Porque esse não está recebendo. Mas é em torno de 10%. Então, 90% recebe. E não depende de nós. Eles que exigem o recebido. Deu sobra? Então, é nosso. Não deu sobra? Deu prejuízo? É por nossa conta. É assim que funciona a nossa cooperativa. Eu agradeço ter a oportunidade de fazer o uso da palavra. Obrigado. Obrigado, Sr. Hugo. Procuradoria. Traça aqui de reajuste tarifário de permissionária, fundamental no artigo 29, 5º da Lei 8987, combinado com o artigo 3º, 18, da Lei 9.427, e artigos 14 e 15, regime econômico financeiro, também da Lei 9.427. A previsão do contrato atual está na cláusula sétima do contrato de permissão da Seripa. A procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. O reajuste tarifário anual média a ser aplicado às tarifas da Seripa, a partir de 10 de fevereiro de 2014, é da ordem de 34,55 pontos percentuais, dos quais 45,76 pontos percentuais correspondem ao cálculo econômico e menos 11,2 pontos percentuais, e referem-se aos componentes financeiros pertinentes. A homologação do resultado da primeira revisão tarifária ensejou a necessidade de ajustar as tarifas da revisão extraordinária, que servem de base para o cálculo do atual reajuste tarifário. Isso porque o cálculo da revisão extraordinária considerou-se um resultado provisório para a revisão tarifária. O resultado desse ajuste foi um aumento de 19,66% nas tarifas homologadas na revisão extraordinária. A principal razão desse reajuste foi a correção do mercado de referência utilizado nos cálculos da revisão adotada para a revisão extraordinária, onde a permissionária não preencheu adequadamente os percentuais de desconto incidente sobre os consumidores de irrigante e barra agricultor. O efeito conjugado do ajuste das tarifas homologadas na revisão extraordinária de 19,66 pontos percentuais, com o resultado do reajuste tarifário anual de 34,55 pontos percentuais, resulta em um efeito médio a ser percebido pelo consumidor da Seripa de 61,01, que possui como referência as tarifas efetivamente homologadas na revisão extraordinária. Consequentemente, a diferença entre o reajuste médio calculado de 34,55 e o efeito médio percebido pelos consumidores de 61,01, deve-se ao fato de que a base de comparação do efeito médio é de 19,66 pontos percentuais, menor que a base de comparação do índice de reajuste tarifário. Apesar desse efeito médio elevado, é importante ressaltar que as tarifas da permissionária permanecem em um patamar próximo do verificado antes da realização da revisão extraordinária. Se considerarmos as tarifas vigentes antes da revisão extraordinária, o efeito médio reduz para 6,01 pontos percentuais. No que tange a tarifa residencial B1, a tarifa da Seripa é inclusive menor que a tarifa da principal supridora da permissionária, CPFL Santa Cruz, conforme demonstrado nesse gráfico. Aí dá para observar no gráfico que ela, embora tenha esse aumento de 61, se a gente observar com toda essa revisão, esse movimento que houve devido ao atraso da metodologia para a revisão tarifária das permissionárias, que reduziu, na verdade, se você somar o 6,18 na revisão tarifária provisória, no IRT de 2013 e na revisão tarifária extraordinária de menos 43, dá um menos 60,31. Agora é 61, ou seja, na verdade, o efeito é menos 0,7 em função da tarifa que lá atrás estava, antes de fazer qualquer movimento de revisão esse ano. Ou seja, nós tivemos durante seis meses uma avaliação de menos 43, esse efeito de menos 10 e menos 6, eles não incidiram sobre a tarifa, na verdade, hoje, porque eles estão, vão sofrer efeito agora. O quadro 1 apresenta o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores atendidos em alta e baixa tensão. A diferença da avaliação entre os consumidores de alta e baixa tensão decorre da adoção de estrutura tarifária da Santa Cruz para abertura tarifária da Seripa, conforme o procedimento previsto no PRORET. Então é aquilo que eu disse, né, está aí os 77 na alta e os 45, pouco mais de 45 para baixa tensão. A tabela abaixo apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médico, a participação percentual dos itens do custo da parcela A e da parcela B, na composição do IRT, a avaliação entre DRA e DRP, a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e da parcela B, e a contribuição de cada componente financeiro considerado para a formação do índice de reajuste final. Ou seja, nós tivemos aqui um aumento do CUSD, né, que foi de energia comprada de 5,2, o CUSD 36,88, que isso dá um reajuste tarifário depois na receita anual, na parcela A de 42,6 e na parcela B de 3,6. Uma avaliação de 45,76 pontos percentuais, que dá um reajuste anual com 34,65 e uma diferença que é o ajuste financeiro do recálculo da tarifa anterior negativo, que é essa diferença financeira aí, somado com o efeito reajuste de 19,66 chega-se ao 61,01. O cálculo da receita anual da Seripa, no valor de quase 20 milhões de reais, obtido considerando as tarifas econômicas da revisão extraordinária, foi acrescido ao valor de 3,887,000 de moda, a considerar o resultado da revisão de 2012 e do reajuste de 2013, resultando num valor final de quase 24 milhões de reais. A revisão de 2012 da Seripa deveria ter sido realizada em fevereiro de 12 e o reajuste de 13 em fevereiro de 13. E, como eu disse, entretanto, foi necessário postergar essa realização da revisão do reajuste, tendo em vista que a metodologia da revisão somente foi aprovada em março de 13. Portanto, esse reajuste econômico corresponde à diferença entre a receita econômica verificada pela Constituição do período de referência e aquela que deveria ter sido recebida, considerando o efeito da revisão definitiva do reajuste de 2013 nas tarifas da revisão tarifária extraordinária. O impacto dessa alteração também se faz sentir nos componentes financeiros do atual reajuste, como será descrito posteriormente. No que tange à parcela A, os custos da parcela A representam 52,01% da receita econômica da permissionária. O aumento desses custos corresponde a 42,67 pontos percentuais, do qual 45,76 pontos percentuais, que compõem o índice de reajuste tarifário econômico da Seripa. Dentre os custos que compõem a parcela A, destaca a avaliação do transporte de energia e da energia comprada, correspondendo a um efeito tarifário médio de 36,88% e 5,76 pontos percentuais positivos, respectivamente, na composição do ERT de 2013. Tais efeitos decorrem da mudança de metodologia de cálculo dos descontos a que as cooperativas de distribuição de energia têm direito estabelecido no submódulo 8,1% do PRORET. Cabe destacar que, no tocante à demanda, também foram estabelecidas novas tarifas de ponta e fora de ponta, sendo que, até o presente processo tarifário, o tal custo sempre havia sido precificado por uma única tarifa. Conforme estabelecido no submódulo 8,1%, o desconto aplicado sobre o TUSD em favor das permissionárias deve ser determinado, sem ater-se mais aos patamares estabelecidos no momento da regularização da permissionária. Este mesmo submódulo estabelece que, para as permissionárias com atraso na realização da revisão tarifária, o cálculo do referido desconto seria realizado no processo de reajuste tarifário não atrasado, como é o caso da Seripo. O desconto é definido a partir da aplicação das tarifas da principal funcionária supridor ao mercado da permissionária, permitindo a aprovação de uma receita de referência de comparação. A despesa com transporte de energia da permissionária receberá até 70% de desconto na fórmula em que a receita requerida da permissionária convirja para o patamar equivalente a 110% da receita de referência de comparação. A aplicação de tal metodologia para a Seripa resultou em um desconto sobre a TUSD a ser paga pelo permissionário em favor da supridora eletro e CPFL Santa Cruz de 0%. Como o percentual de desconto calculado é inferior ao que se tinha nas tarifas de suprimento estabelecido no momento da regularização da permissionária, o resultado é um aumento do custo de transporte de energia, razão pela qual a avaliação dos custos de transporte impactaram significativamente o atual reajuste. No caso específico da Seripa, a aplicação do referido desconto resultou em uma receita econômica que corresponde a 94,51% da receita de referência da supridora. Por consequente, as tarifas da permissionária são, em média, similares à da supridora. Como exemplo, a tarifa B1 da Seripa e da CPFL são respectivamente de R$ 309,03 e R$ 325,68. No que tange as tarifas de energia, em conformidade com a resolução normativa 206-2005 e do submodo 8.1 do PRORET, a valoração do custo de aquisição de energia se deu a partir da tarifa de suprimento definida no processo e reajuste tarifário da Santa Cruz e Eletro, sobre o qual se aplicou os índices de desconto definidos no processo de regularização, o qual deverá ser preservado até o segundo ciclo da revisão tarifária. No que tange a parcela B, os custos representam 47,99% da receita econômica da permissionária. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA de 5,76%, subtraído do fator X, estabelecido na revisão de 1,15 pontos percentuais. Ao se considerar que a parcela B da Seripa tem participação expressiva na receita da permissionária, o incremento desses custos corresponde a 3,08 pontos percentual, no total de 45,76, que compõe o índice de reajuste tarifário econômico da permissionária. Quanto aos componentes financeiros, ao IRT econômico foram adicionados e subtraídos os componentes financeiros devidos, no total de menos 11,2 pontos percentuais, resultando em um percentual final de 34,55 para reajuste tarifário anual de 2014 da Seripa. Dentre os componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaque-se o ajuste financeiro relativo à postergação da revisão tarifária período de 2012 e do reajuste tarifário período de 2013. A SRE calculou o ajuste financeiro referente ao atraso na realização dos processos de revisão tarifária e de reajuste, conforme estabelecido na Resolução 554-2003, buscando captar a diferença da receita decorrente na prática das tarifas aplicadas e daquela que seria verificada com a aplicação da tarifa resultando dos processos que foram postergados. O valor anual da diferença da receita em questão foi devidamente apurado e atualizado mensalmente pela avaliação do IPCA até janeiro de 2014, fazendo um total de R$ 2.755.251,59 negativos, que está sendo considerado integralmente no reajuste tarifário. A comparação entre o IRT proposto pela condicionária e o calculado pela Aratec. A Seripa encaminhou uma proposta de reajuste tarifário anual média de 46,67 a ser aplicada às suas tarifas, sendo que esse valor se refere apenas ao reajuste econômico. Não é possível comparar esse valor com o IRT aqui proposto. Para obter o resultado proposto pela previsionária, é necessário fazer uma revisão na parcela B, algo que não é objeto desse processo. Os gráficos 2 e 3 apresentam a participação de cada segmento no custo da composição da receita previsionária, ou seja, a proporção da fatura de energia elétrica que se destina à atividade de geração, compra de energia, transmissão e distribuição, incluindo os custos de operação, de manutenção e de apreciação dos ativos e a remuneração do capital investido, e ao pagamento dos encargos setoriais e dos tributos. Bom, então é aqueles gráficos normais. Eu vou aqui ao segundo, que é o custo da distribuição, já com a composição da tarifa com os tributos, que é o custo da distribuição em torno de 41,9, da transmissão em 28,4, o custo da energia em 13,2, e o ICMS PIS e CONFIM em 14,4 e encargos setorais de 3,8. Na construção do gráfico 3, foi considerado apenas tributos que incidem-se de forma direta sobre o valor faturado da permissionária. Foi utilizada a alíquota média nominal 10,9 para o ICMS e 1,8 para a PIS e para o CONFIM. A conta subvenção da CDE, não vou direto lá ao 37, porque é bem igual para todos os reajustes. Sendo assim, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a Seripa, em relação ao período de competência de fevereiro de 14 a janeiro de 15, até o décimo dia útil do mês subsequente, que contempla o ajuste referente à tarifa entre os valores previstos e os realizados no período de fevereiro de 13 a janeiro de 14, bem como a previsão para o período de fevereiro de 14 a janeiro de 15, é da ordem de pouco mais de R$ 697 mil. Diante do exposto e do processo citado, voto pela aprovação da resolução homologatória, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário anual de 34,55 pontos percentuais, ser aplicado às tarifas da Seripa, a partir de 10 de fevereiro de 14, que representa um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 61,01 sobre as tarifas homologadas na revisão tarifária extraordinária, pela fixação das tarifas de suprimento da supridora CPFL Santa Cruz, eletro para a Seripa, fixar os valores das cotas anuais da CDE e do Proinfa, bem como nos níveis de desconto sobre a energia e transporte a ser observado no reajuste tarifário subsequente, e homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a Seripa, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Tem discussão? Tem uma observação, que até no início de sua relatoria, o doutor Jurosa colocou que é essa terceira reunião do ano e é a terceira vez que o assunto Seripa está na pauta. O processo tarifário da Seripa é, de longe, um processo normal e que entendemos como adequado. Infelizmente, devido a diversas excepcionalidades, a gente observa até no gráfico 1, que está abaixo do parágrafo 14 do voto relator, ele replica a tarifa de 2011, em 2012. Em 2013, novamente, a gente replica a tarifa de 2011, ou seja, por três anos consecutivos, ele sofreu um processo tarifário em 2011, e em 2012 e em 2013, por ausência de normativos e regulamentos, tivemos que replicar a tarifa que era praticada em 2011. E agora, em 2014, vencido esse office, infelizmente não é o desejável, mas é o melhor que pudemos fazer, nós estamos realizando a revisão tarifária de 2012, o reajuste tarifário de 2013, que foi feito na semana passada de minha relatoria, e agora o diretor Jurosa traz o segundo reajuste tarifário do ciclo, que está sendo praticado agora em 2014, e que, de fato, para o consumidor, esse sim terá eficácia, porque, do ponto de vista econômico, a gente vai contemplar os resultados de 2012 na tarifa de 2011, o resultado de 2013 em relação à tarifa de 2011, e agora o resultado de 2014. Então, vamos conglomerar todos os efeitos tarifários, o que reproduz esse percentual que foi dito pelo relator, a princípio um percentual elevado, mas quando a gente analisa dentro de um contexto, a gente observa, e o gráfico traz essa informação de maneira muito clara, que a tarifa que está sendo proposta agora, em fevereiro de 2014, para os consumidores da Seripa, repercutindo todos esses pontos que coloquei, ela ainda encontra-se em um patamar inferior àquela que era praticada em fevereiro de 2011. Outro ponto que eu gostaria de observar, que, nesse cálculo tarifário, já repercute os efeitos da Lei nº 12.839, de 2013, em que os descontos na tarifa, devido a uma série de fatores, todos emanados de lei provenientes do Congresso Nacional, quando a gente analisa cada um dos incentivos, ele tem sua justeza tarifária, o problema é que, quando a gente agrupa todos, esse fica um valor representativo. Mas essa lei, de modo a atenuar essa questão, ela fez com que esse grupo de incentivos, que antes era arcado pelos consumidores da área de concessão, ou seja, da área de concessão ali da cooperativa, agora ela passa a ser rateada pela CDE, como é uma política pública, com todo o consumidor Brasil. E, no caso da Seripa, isso importa em um repasse, no período de fevereiro de 2014 a janeiro de 2015, como dito pelo relator, no montante de R$ 697 mil. E, por fim, senhores diretores, conforme o registro feito pelo representante da cooperativa da Seripa, o senhor Hugo Ferraz, da tribuna, agora em 2014, a cooperativa comemora 50 anos. Então, a gente não tem dúvida aqui de uma jornada marcada por um conjunto de superações e conquistas no desempenhado trabalho dessa cooperativa. Não tenho dúvida que representam a história de sucesso, e, aliado a isso, uma história de muito trabalho, do qual o senhor Hugo, com muito orgulho, aqui proclamou da tribuna, praticamente uma vida dedicada à cooperativa. Então, desde já, senhores diretores, faço o meu registro de felicitação, de respeito e de reconhecimento ao trabalho desenvolvido na Seripa nesses últimos 50 anos. Bem, eu quero fazer algumas considerações a propósito do que disse também o senhor Hugo Ferraz. Primeiro, eu acho que temos realmente um belo desafio pela frente para procurar harmonizar um pouco mais a legislação das cooperativas com a questão da regulação do setor eletro. Eu acho que esse é um desafio. O senhor Hugo mencionou a questão das bolhas financeiras, que realmente a cooperativa tem característica diferenciada, e eu compreendi, evidentemente, que tem o desafio por ela não atender só ao cooperado. Tem o público indistinto, atende o público indistinto, ainda que de aproximadamente 10%, mas é realmente um desafio também tratar isso. Então, eu acho que pela frente temos, no meu modo de ver, um grande desafio de buscar essa harmonia, de reconhecer essas características próprias da cooperativa e simplificar o processo. Aqui, eu diria que não precisa ser, não basta ser nem iniciado, tem que ter doutorado para entender um processo tarifário com essa complexidade. Especialmente aqui, dado o fato, que já foi aqui destacado, que tivemos, infelizmente, não conseguimos colocar em prática o processo tarifário na data que deveria ter sido colocada. Então, em 2012, não se conseguiu fazer a revisão, porque a metodologia acabou não sendo aprovada em tempo. O próprio IRT de 2013 também foi calculado, mas não foi colocado em prática. Portanto, a tarifa agora repercute essas bolhas financeiras que esse descasamento, na bem da verdade, nesse período que se praticou uma tarifa que não representava a tarifa que deveria ter sido aprovada pela ANEL no tempo certo, aí a concessionária acaba arrecadando, em tese, um valor diferente daquilo que deveria ter arrecadado. Isso, em cada exercício, como foi explicado, apura-se o déficit, o superávit distribui, no caso de superávit, e aí depois, se devolve via tarifa consumidor, acaba tendo o fenômeno de devolver duas vezes, vamos dizer assim, para o mesmo, no caso, cooperado. Então, essa questão, no caso das cooperativas, aumenta o desafio de não haver esse descasamento da competência do processo tarifário com a sua prática. Eu acho que aqui ainda é mais acentuado isso. E eu acho que, realmente, no caso das cooperativas, a ANEL fez um grande esforço no sentido de avançar nessa regulamentação. Aliás, foi por essa razão que a aprovação do processo da metodologia da revisão demorou um pouco mais, porque houve uma grande interlocução com as cooperativas, mas, na minha compreensão, ainda temos muito o que fazer para avançar no processo tarifário das cooperativas. Eu, particularmente, tenho a convicção de que não está bem. E aqui eu acho que esse processo demonstra claramente isso. Quer dizer, não se fez a revisão ordinária na data que deveria ser feita, 2012, se fez uma revisão extraordinária que houve uma redução da tarifa num patamar que eu acho que, dificilmente, uma empresa, uma cooperativa, consegue administrar um fluxo de caixa dessa forma, uma redução quase que pela metade da tarifa, e depois o acumulado da revisão do reajuste de 2013 e mais o reajuste de 2014 volta quase para o mesmo patamar. Quer dizer, uma oscilação que, tanto do ponto de vista do consumidor como da gestão da cooperativa, não é razoável. Então, eu acho que esse é um desafio que certamente nós temos e temos que melhorar o processo para que isso não ocorra. Tanto fazer a coisa no tempo devido, como simplificar o processo, como buscar uma, na medida do possível, uma certa harmonia nesse comportamento da tarifa. E no gráfico que o doutor André destacou lá do item 14, realmente dá para notar que pelo fato de que as distribuidoras que supra permissionário, no caso, especialmente a Santa Cruz, que é o que se compara nesse gráfico, como no caso dela foi feita a revisão extraordinária em fevereiro de 2013, aí ela antecipou a queda da... Estou me referindo à distribuidora, à Santa Cruz. Então, ela antecipou a queda. O gráfico azul, então, mostra que ela descolou da tarifa da cooperativa. Depois, em julho, foi feita a tal revisão extraordinária da cooperativa. E ela que descolou para baixo em relação a... E aí, certamente, o custo da energia, quer dizer, a relação dela com a permissionária e o que ela cobra do consumidor ficou realmente uma coisa absolutamente incompatível. Eu imagino que tem sido lá do senhor Hugo Ferraz um desafio gerir essa situação. Então, doutor Hugo, nós compreendemos e achamos que temos realmente que melhorar o processo para atenuar isso. Quanto à relação... Com relação à questão das bolhas financeiras, eu não vejo, nesse processo, pelo menos no momento, como, de alguma forma, tratar essa questão que o senhor traz. Mas eu quero aqui registrar a minha sensibilidade para o tema. Eu acho que nós temos que debruçar sobre isso e melhorar. porque, de fato, é a vida como ela é. O senhor disse, o senhor se sujeita à legislação lá das cooperativas e o cooperado em assembleia, que é soberana, decide por distribuir. Por distribuir essa sobra. Bem, de outra sorte, no processo tarifário, ele corre meio que de maneira independente, autônoma em relação a isso. Então, nós temos que buscar essa harmonização. Só que eu não vejo como fazer isso no processo atual, dado a metodologia aprovada, é claro que isso não impede de ser eventualmente revisitado o processo até em um eventual recurso que possa ser analisado pela ANEL. Mas, assim, eu gostaria só de registrar aqui que eu acho que é esse momento que as cooperativas, de um modo geral, estão passando e que nós vamos ter que nos desdobrar aqui no sentido de buscar uma forma de equilibrar melhor essa questão e, nesse sentido, nós já estruturamos internamente aqui uma forma de melhor lidar com essa questão. Eu acho que teremos aí nos próximos meses algum desenho mais favorável para enfrentar essas questões. Bem, mais alguma pergunta? Não tendo, submeto a votação, então. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por homologar o reajuste tarifário anual de 34,55% a ser aplicadas as tarifas da Seripa a partir de 10 de fevereiro de 2014, que representam um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 61,01% sobre as tarifas homologadas na revisão tarifária extraordinária e na extraordinária pela razão que já foi comentado que não se colocou em prática o processo de reajuste de 2013 e revisão de 2012. Também pela fixação das tarifas de suprimento das supridoras da cooperativa, no caso, a CPFL Santa Cruz e Electro, fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa, bem como dos níveis de desconto sobre as energias e transporte a serem observadas nos reajustes tarifários subsequentes e, por último, homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da Seripa, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Sr. Diretor-Geral, só em questão de ordem, deixa consignado o meu voto favorável ao encaminhamento do relator também para o caso da Seripa. Ok, próximo item.